Em Portugal, falar de economia social, cidadania, cultura e desporto, também é falar dos mais de 620 mil associados da Associação Mutualista Montepilho. É falar dos verdadeiros protagonistas no apoio a músicos, atores, ensinadores, atletas e projetos de caráter social e cívico. É falar do que fazemos com os outros. E isso diz muito sobre nós. Associação Mutualista Montepilho. Juntos por todos.